Canal Brasil no Festival de Cannes 2019, aqui em frente ao Palais de Festival, mais especial mesmo foi a quarta-feira, primeiro dia de filmes em competição e claro, Bacurau, Brasileiríssimo, foi o segundo filme exibido em gala e foi uma sessão, uma premiere mundial extremamente emocionante. É um filme que fala muito de violência, fala de resistência e de como a gente responde à opressão. É um western brasileiro, tem muitas camadas sobre a nossa cultura brasileira, principalmente do sertão brasileiro. Mas também viaja bem, como a gente diz. Foi muito bem recebido pela imprensa internacional e pelo público em geral. E a coletiva de imprensa contou com muitas perguntas contundentes. Eu conversei com o Kleber Mendonça Filho e o Juliano Dornelles, os dois diretores que fizeram uma bela parceria nesse longa, e você confere tudo agora no Canal Brasil. O filme se completa nessa sessão daqui, não só numa tela, mas nesse festival, uma estreia para o mundo. Ele realmente nasce, é até um clichê dizer isso. Bacurau é um filme que fala muito sobre a história, a educação, o Brasil, a América Latina e o mundo. E eu acho que ele se torna relevante porque ele faz comentários que estão, inclusive, aqui em Cannes, sendo vistos como futuristas ou até como uma crônica do momento Bolsonaro. Mas todo mundo sabe, todo mundo que entende a realização cinematográfica sabe que um filme não é uma reportagem. Esse filme vem sendo feito há muitos anos. Na verdade, o filme é sobre coisas muito antigas que ficam se repetindo no Brasil. Falei algo parecido. O Brasil, ele fica voltando em ciclos. Não há nada de realmente novo no filme. Talvez a narrativa do filme, talvez o estilo do filme seja incomum dentro da produção brasileira. Mas em termos de questões históricas e culturais que são destacadas no filme, tem muita coisa que, na verdade, é uma repetição da nossa cultura política, da nossa cultura social. É um protesto, é um aviso e é um esclarecimento. Porque, às vezes, a gente está em uma situação tão difícil, que é como a gente vem repetindo em várias entrevistas. A gente está tendo que falar coisas que são óbvias. Matar arma faz mal. Quer dizer, arma mata, então é melhor não ter. Educação é importante. A gente está tendo que repetir coisas óbvias o tempo inteiro agora, nesse Brasil distópico de hoje. Você quer viver ou morrer? A gente tem muita sintonia, são 15 anos trabalhando juntos. A gente se admira. Talvez eu admiro ele mais um pouco do que ele me admiro, porque eu já era fã dele antes. Não, ué. É verdade. Mas, enfim, a gente tem muita sintonia. Então, quando a gente discorda de alguma coisa, a gente tem a tranquilidade para analisar qual é a melhor ideia. A melhor ideia vai ficar. Aplausos O que você está fazendo? Nada. O que você está falando? Isso. É o cocacu. O que é cocacu? Comente, compartilhe, curta. Quer fazer comigo? Tá bom. Cacacu, 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 cacacu. E a gente fica repetindo isso para sempre. E aí E aí E aí E aí Obrigado.